Passagem pela linha de chegada, que enorme prazer estar aqui narrando isso, estar acompanhando essa história maravilhosa. Cara, é muito emocionante. Que demais, cara, o seu Rui ali. É muito legal, o pai dele, Daniela Samandeirado, o pai dele desde os 8 anos de idade, é o pai dele que leva ele nas corridas, que enche o carro de lata, de bicicleta. Caramba, bicho. E vai lá levar ele, e agora os dois se abraçando na última corrida de cross country da carreira de Henrique Avancini. Um abraço coletivo da família MTB Festival, essa é uma palavra que a gente escutou muito aqui. Não é empresa, não é grupo, não é equipe, é uma família MTB Festival que abraça o Henrique Avancini e o Rui, essa família que está em todas as provas do MTB brasileiro, né? Desde que a gente se conhece. Começou com 8 anos de idade e termina hoje, nesse dia, aqui nesse lugar tão especial. Deixando esse legado gigantesco no esporte.